Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo a mais um podcast MT Conectado. A gente vai falar hoje sobre um programa muito top do governo de Mato Grosso. Para isso, tenho ao meu lado o Fernando Martins. Seja bem-vindo. Obrigado, Camila. A gente recebe aqui nos estúdios da SECOM a Juliana Taborelli, que é líder de política de línguas estrangeiras da SEDUC, e a aluna Ana Giardini, da Escola Estadual Professora Dalgisa de Barros, lá de Varzé Grande. Sejam muito bem-vindas. Oi, gente. Obrigada. Já deu para saber do que a gente está falando? Será, Fernando? Pois é. É uma coisa que eu até me arrependo até hoje, sabe? Estou tentando correr atrás da língua estrangeira e ver a diferença que faz no currículo, né? E aí ver um programa desse, né? Que já está na segunda edição. Ah, dá um tapa na cara para a gente correr atrás, né? Fernando já até deu mais spoilers. A gente vai falar sobre o programa MT no mundo, o programa de intercâmbio da SEDUC. Juliana, o Fernando falou aqui, a gente já está na segunda edição desse programa. Explica para a gente, para quem nos acompanha, né? Como é que funciona o MT no mundo? Bom, é um edital lançado todos os anos, né? Baseado agora na política de línguas estrangeiras. Nós temos diversos programas nessa política e um deles é o programa de intercâmbio. Então, nós selecionamos 100 estudantes. 50 deles são pela plataforma mais inglês, que é o caso da Ana, né? Então, que tem melhor rendimento, né? Na plataforma mais inglês. O estado todo? O estado inteiro. E os outros 50 são pelas provas de português e matemática, são provas de saída que todos os estudantes da rede realizam. Então, os melhores resultados vão para o intercâmbio, curtir aí, 21 dias, na Inglaterra, com tudo pago pelo governo, desde a emissão do passaporte, a ida aos postos da Polícia Federal, tudo custeado pela Secretaria de Educação. Qual que é o objetivo, né? De fato, do intercâmbio desse? Porque aprender inglês na sala de aula, hoje é quase que obrigatório, né? A pessoa vai ser a menor alfabeta se não falar inglês, né? Mas levar para a Inglaterra, né? Qual que é o objetivo didático disso, pedagógico? Eles vão ficar estudando inglês em escolas especializadas para alunos estrangeiros, além da oportunidade de conhecer uma nova cultura, né? Então, assim, nós já temos resultado de estudantes que foram na primeira edição e que já, portas já se abriram para eles de emprego, de situações de estágio, então, assim, são portas que se abrem. E é uma vivência mesmo, porque eles não ficam em hotel, pousada, ou... Como é que é? Host, host? Host Family. Ah, é chique. A família que recebe eles, né? Eles ficam em Host Family, né? Então, eles têm as refeições todas cobertas por esse programa. Eles recebem um chip com internet ilimitada. Ó, postar muitas fotos. Muitas fotos. Mas eu acho que a cultura, né? É importante, porque você está numa casa de uma pessoa que é nativa lá, e você tem essa oportunidade de vivenciar uma rotina. Sim, a troca cultural, né? Passeios, né? Enriquecimento com isso. Muito legal. E eles voltam, assim, extasiados com a experiência. Acho que esse, inclusive, é o diferencial dos intercâmbios, né? Porque você viver com uma família ali, você está imerso na rotina realmente do que é naquele outro país, traz para você uma experiência cultural muito maior, né? Do que simplesmente só ir e conhecer os pontos turísticos. Verdade. Está ansiosa, Ana? Muito, muito. Expectativa, assim, a mil. Ana, você foi selecionada pela prova de inglês, pela plataforma de inglês, é isso? Como é que foi sua rotina de estudo? Conta pra gente. Aí você viu o pessoal que foi ano passado, falou, peraí que eu vou ano que vem também. Como é que foi? É, eu não tinha muito contato com ninguém. Eu já vi, eu sabia que existia o programa de edição. Minha professora vivia falando dentro da sala de aula. Ela se descabelava para todos os alunos dela fazerem a plataforma. E sobre a plataforma, semanalmente, ela cobrava que a gente colocasse visto lá. E ela tinha um... Um monitoramento. Um monitoramento, isso. Um monitoramento. E que cobrava que todos os alunos dela entrassem todos os dias. E aí quem entrava ficava verde, quem não ficava vermelho. E eu jamais iria deixar meu nome no vermelho, né? Então... Aí você se dedicou todos os dias, então? Todos os dias, fazia pelo menos uma unidade. Você está em que nível de inglês lá na plataforma? Estou no nível 8. Isso é o intermediário. Intermediário, isso. Intermediário. E você acredita que com esse inglês já dá para você se virar lá? São 21 dias, a Juliana falou. Bom, eu acredito, né? Intermediário do básico para intermediário. A gente aqui em Cuiabá recebe muita gente de fora, o turismo de negócios e tudo mais. Já teve casos de você colocar em prática o que você aprendeu na sala de aula, no dia a dia, porque salvando a pele de alguém, ou alguém tentando pedir alguma coisa em shopping, rua, comércio, alguma coisa? Uma vez no shopping, a atendente do Burger King... Ah, eu não sei se podia falar. Pode. Não sabia falar inglês. E o cliente não sabia falar português. Então, eu estava com colegas ali, inclusive eu tinha acabado de sair da escola. E aí eu fui e consegui ajudar ali. E isso faz tempo, eu sabia mais ou menos ali o básico, mas eu consegui ajudar. Já é uma experiência super legal, né? Já. Imagina quando voltar do intercâmbio com outro... Mas eu acho que outra coisa interessante é que, culturalmente, muitas pessoas ouvem música ou filme e optam ou pelo dublado ou pelo legendado. Acho que não é o seu caso, né? Não, não. Eu não consigo entender bem. E os estudantes, eles fazem uma prova antes de ir, que é o TOEFL, que é uma prova de certificação. E quando eles retornam, eles fazem de novo para a gente fazer essa checagem. E é, assim, incrível. Todos têm o aumento na proficiência. Todos, inclusive os que foram pela prova de português e matemática. Então, olha só a importância de você vivenciar o inglês na prática ali, que você estava dizendo, né? Isso é muito legal, né? Porque até quando a gente fez a primeira edição do programa, até acho que foi o secretário Alain Porto que ressaltou isso, sobre a oportunidade de levar não só quem fala inglês, né? Mas também os outros alunos que são bons alunos, que se esforçam diariamente nas escolas e obtêm notas boas em português e matemática. São 50 alunos, né? São 50 alunos. E uma coisa que eu quero, assim, destacar, que é muito legal, é que eles apresentam Mato Grosso lá. Então, eles levam um projeto e eles levam, assim, a nossa cultura, a questão indígena. Então, eles têm esse compromisso de apresentar em sala de aula para eles lá a nossa cultura matogrossense. Ano passado, um dos alunos que foi, falou para a gente que ele apresentou numa universidade de Cambridge, se eu não estou enganada. Imagina, olha só que responsabilidade. Já está estudando? Estou. A plataforma não para, passei, mas continua do mesmo jeito. Estou entrando toda semana. Já tem data para eles irem, Juliana? Ainda não. Por causa dos trâmites dos passaportes, são 100 estudantes para tirar passaporte. Então, agendamento na Polícia Federal. Então, nós estamos aguardando estar em um estágio mais avançado para a gente agendar. A gente está falando de estudante, mas os estudantes não vão sozinhos. São monitores, que são professores de inglês. Eu também estarei como monitora ali. É uma responsabilidade grande. São menores. Então, a gente vai assim como se fossem mesmo nossos filhos. Então, eu quero até fazer uma fala para os pais, porque muitos ficam preocupados. Meu Deus, meu filho, menor de idade, ali, no outro país. Fique tranquilo. Minha bebezinha, minha bebezinha. E aí, eu sou mãe, eu ficaria também. Mas podem ficar tranquilos. Será que eles vão comer? Será que vai estar tudo certo? E vai uma psicóloga também. Além dos monitores, também, esse programa abrange professores e gestores. Sim. Quantos são? Já tem data para eles irem? Também, qual é a expectativa da Seduq em relação a esses profissionais? Os nossos professores também foram selecionados, não só pela plataforma, mas pelo engajamento dos seus estudantes na plataforma. Então, eles irão agora dia 14 de setembro. Eles estão super felizes. São 14 professores e são 10 gestores. Então, a data só dos professores que já está definida. Porque a maioria já tem passaporte, né? A gente vê como um reconhecimento desses profissionais que se dedicam ali na sala de aula, de poder viajar no sentido de enriquecer também culturalmente, trazer depois, porque trazem na bagagem. Eu acho que imagina toda... Aí fica a pergunta, até eu estou curioso. Teve a primeira turma no ano passado. Teve. Qual que foi o retorno deles no sentido de vocês monitorarem pós? Chegaram. Acho que todo mundo fica curioso, né? É o que vai acontecer sempre. Quando você voltar, todo mundo vai querer saber como é que foi, como é que é, como é que não é. Como que foi a repercussão da chegada da primeira turma no ano passado? Olha, foi fantástico. Os professores voltaram, assim, com mais gás ainda. E eles estão desenvolvendo um trabalho de auxílio a outros professores que não foram, né? Auxílio didático. Porque eles vão para fazer curso de metodologia de ensino de inglês. Então, acaba que eles compartilham esse conhecimento com os professores que ficaram. Ah, e tem toda a diferença, né? É um professor que viveu na prática a língua inglesa e um professor que veio, apenas formou, né? Tem o conhecimento de livros, né? Sim, sim. Dos alunos também. E é um programa, acho que vai crescendo a cada edição. Porque as experiências da primeira edição que foi no ano passado de vivência, de situações... Porque também deve ter situações ali, orientações que acontecem no dia a dia. Para essa edição, agora os professores já vêm mais maduros das experiências de tudo. Então, só tem a ganhar o programa com o longo do tempo. Com certeza. No mínimo, 10 anos, né? No mínimo, porque é o programa Educação 10 anos do estado de Mato Grosso, né? Então, a gente crê que serão, no mínimo, 10 anos de intercâmbio. Eu queria aproveitar o gancho, voltando um pouquinho, que você falou que você é a mãe, perguntar para a Ana como é que foi para a mãe dela. Como é que foi na sua família contar que você foi selecionada, eles apoiaram, ficaram com medo também. Como é que foi? Eu moro com a minha mãe. Eu fiquei sabendo dessa notícia que eu passei no intercâmbio um dia antes do meu aniversário. Ah, apresentou! É um presente! De um dia antes do meu aniversário. Eu estava na escola. Emoção? Muito. Eu estava na escola. E aí, a professora estava em outra sala. E aí, me chamaram. Aí, eu liguei para a minha mãe na hora, na escola. Ela falou assim, Meu Deus, menina, você está louca? E aí, chamaram ela na escola, conversaram com ela. E sobre isso, a minha mãe sabe. Ela é super tranquila. Lógico, ela tem o pé atrás, mas minha mãe é super tranquila. O meu pai mora no estado de Goiás. Eu sou goiana. E para ele foi também uma surpresa. Ficou super feliz. Você não tinha preparado eles, então? Você não falou, ó, ano que vem é minha vez, hein? Não. Mas a professora, inclusive a minha professora de inglês, a Enis, dia de entregar notas do último trimestre do ano passado, ela falou para a minha mãe que eu seria a próxima aluna dela a ir para o intercâmbio, tá? Já estava na expectativa. E aí, mas assim, falou e ficou por isso mesmo. E aí, eu nem sabia que eu estava... No páreo. No páreo. Gente, ela é líder do Grêmio da escola. E ela é de mentira dos colegas. É isso que foi. O que percutiu entre os amigos lá, o grupo de amigos e estudantes? Ninguém esperava, né? Ficou todo mundo, assim, de queijo caído. Mas sobre o reconhecimento, eu acho muito importante, porque muita gente que entrou no primeiro ano agora, esse ano, eu estou no segundo ano, que entrou no... Me para e me fala, nossa, Ana, eu fico muito feliz com você. Inclusive, eu fiz várias, assim, colegas na escola que me perguntam, nossa, um dia eu vou chegar onde você chegou. E eu fico muito, muito feliz por isso, de saber que eu estou ali incentivando outras pessoas a estudar. Uma menina, inclusive, do primeiro ano, me falou assim, nossa, Ana, eu queria tanto que você me ensinasse a fazer como que você chegou. Eu falei para ela, não, calma. E sempre deixando claro que não é quantidade, é qualidade. Porque vai de acordo com o seu rendimento. Então, eu expliquei para ela. Então, eu fico super feliz quando alguém me para e fala, nossa, um dia eu vou chegar onde você chegou. Legal. E aí, quem sabe, mais alunos da escola ainda vão para os próximos anos, né? É uma política que vai até o fim da gestão Mauro Mendes, com toda certeza. E aí, eu queria saber também, Ana, o que você espera dessa experiência lá? Você já pensou se você vai ter um choque cultural? Como é que vai ser chegar realmente na Inglaterra? Ah, e sobre a experiência, eu estou colocando muita expectativa. Tem alguma agendinha que você está, assim, anotando? O que tem que fazer? É, lugares para conhecer. Lugares para conhecer. A gente ainda não foi definida a cidade, né? Mas eu estou, assim, muito, muito ansiosa. E sobre o choque cultural, acho que é a questão do fuso horário e mais ou menos da alimentação. Eu como de tudo, não sou muito fresca, mas acho que é o fuso horário também, são cinco horas de diferença, né? Totalmente. Aqui está, lá está amanhecendo, aqui está meia-noite. Então, acho que é só isso, Diante. Acordar no frio não vai ser problema. Não, adoro frio, inclusive. Esse tempo que está aqui agora em Cuiabá, adoro. Tá, você já, então, eles ainda não têm contato com a família que vai recebê-los, né? Ainda não. Como ainda não foi definida a cidade. Tá, legal. Mas vocês, você falou sobre os lugares para conhecer. Eles vão ter tempo para fazer turismo também? Como que é a agenda do estudante lá na Inglaterra? Essa programação de atividades, que tempo que a gente está falando intercâmbio, às vezes as pessoas imaginam que é, ah, vão a passeio, não é? Eles têm toda uma agenda de atividades. Mas tem tempo livre? Como é? Eles têm aula todos os dias, mas está incluso, inclusive, no edital, que eles têm passeios culturais. Então, eles terão esse momento de passeios culturais na cidade em que eles estiverem, já está previsto. E nos finais de semana também, eles podem ir à praia nas cidades que tiver, praia, né? Então, assim, vai ser um... Gente, são momentos riquíssimos. Eles podem sair das cidades? Não. Não. Se eles forem designados? Não, não podem. Tem todo esse monitoramento, né? O pessoal que vai... A respeito do programa, a senhora tinha dito em uma conversa que a gente estava tendo, que outros estados, inclusive, estão interessados no que está acontecendo por aqui desse programa? Sim, outros estados entraram em contato comigo porque eles querem copiar o nosso modelo. Querem ideias, na verdade. Não é copiar, né? Querem ideias. O Instituto que é bom tem que ser multiplicado. Então, eles estão me ligando. Ah, como que é? Como vocês fazem? Como que vocês selecionam os estudantes? Dá um modelo. 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 A gente sabe que tem outros estados que tem, sim. Legal. Eu também queria saber... A gente falou um pouquinho já sobre isso, mas você mencionou sobre o aluno que já teve oportunidades de trabalho, né? Ana, o que você espera quando você voltar? Você já está fazendo sucesso entre os colegas. Então, de repente, você vai ensinar para o pessoal a receita para o ano que vem. Espera, de repente, trabalhar com o idioma, né? A língua inglesa, futuramente. O que você já está pensando? Como que esse intercâmbio já está impactando aí no seu projeto de vida? Bom, a gente sempre pensa muito no nosso currículo, né? No nosso currículo acadêmico. E aí, qualquer entrevista de emprego, eles vão perguntar se vocês falam. Aí vai estar lá básico, avançado, intercâmbio, né? Então, assim, é uma expectativa muito grande. Eu espero também ter outras oportunidades. Assim, quando eu voltar a ter oportunidades também de trabalhar com a língua estrangeira. Juliana, os alunos, eles voltam com essa missão de ser meio que multiplicadores? Sim. De disseminar entre os estudantes? Sim. Eles voltam com essa missão de reproduzirem tudo o que aprendeu, não só na escola deles, mas em outras escolas, em todos os momentos que eles forem solicitados. A gente tem, inclusive, em parceria com a Casa Civil e a Primeira Dama, que é a madrinha deles, né? Eles podem se tornar embaixadores de Mato Grosso. Jovens embaixadores. Então, os com melhor rendimento na volta do intercâmbio se tornam embaixadores. E podem ser solicitados para traduções, quando a gente recebe alguma delegação. Teve um evento aqui no Palácio com a Primeira Dama, né? A Primeira Dama Virginia Mendes, que ela fez questão de dar esse reconhecimento para os alunos que ganharam a titulação de embaixadores. Sim, sim. E a gente sempre faz palestras, seminários com eles e toda oportunidade que tem, que aparece, a gente convoca para que eles estejam presentes. E é legal que a Primeira Dama também ressalta, até o que a gente estava falando um pouco, sobre a oportunidade que foi dada para os alunos da escola pública, né? Porque as pessoas realmente acham sempre que o intercâmbio é uma coisa muito cara, que só quem é de escola particular ou quando você formar, tiver seu próprio dinheiro, você consegue fazer. E aí são 100 alunos, mais professores, mais gestores que o governo de Mato Grosso está dando a oportunidade. Ainda você ressaltou com tudo o pago. Falou de investimento. Tem em torno do programa, o custo. Eles recebem aporte financeiro também lá do Estado? Como funciona a questão financeira? Tanto do programa quanto dos alunos? Como é que é? Olha, eles recebem tudo. Tudo, tudo o que eles precisam, inclusive seguro. Ah, isso é importante. Seguro de saúde. Um cartão, né, para gasto. Sim. Cartão de transporte ilimitado. O cartão para a internet, como eu estava dizendo, ilimitado também. Eles recebem a alimentação. O curso é todo pago. Eles vão receber garrafinha, estojo, capa de chuva, guarda-chuva, moletom, mochila. Kit completo. Tudo, kit completo. Caneta. Tudo. E assim, é um gasto alto, é um investimento alto, mas o governador sempre deixa muito claro que é um investimento. A gente tem um valor aqui em torno de 250 reais, que é o valor semanal, né, em libras esterlinas. Aí a Camila, como é ligada aqui no mercado, nos câmbios da vida. Não, mentira, ela já fez. A gente fez o cálculo antes. Quanto dá, mais ou menos, Camila? Era 1.760, mais ou menos, né? Por semana esse valor, né? Por semana. Para o custo deles. Por semana. Isso, assim, para eles gastarem com o que eles quiserem, porque eles já têm duas refeições garantidas, né? Quando você falou a respeito de intercâmbio, sempre foi um desejo meu também, né? Não falar menor, porque eu sou pequenininho, mas quando era mais jovem, de fazer, porque você ouvia muito falar isso, mas através de instituições, quase que ONGs, igual a gente tem por aí, tem ainda funcionando. Mas naquela troca de moradia, né? Um vai, um vem. E aí o custo, tudo era muito caro. Para quem vem de uma família humilde, é difícil você arcar com tudo, né? Desde transporte, alimentação, o risco, né? E o medo que fica da pessoa também ir por conta, e tudo. No seu caso, não é que você vai, já está quase que a mala, quase pronta para ir. Se não fosse esse programa, dentro da sua realidade, ou da realidade lá da sua escola, como você acha que... É um sonho seu? Você conseguiria realizar? Como que é? Bom, não sei, né? Porque eu nunca tinha pensado, gente. Para mim, isso é uma coisa totalmente fora da casinha, igual a Camila falou. Para mim, é tipo assim, nossa, coisa de outro mundo. Então, eu nunca tive a oportunidade nem de pesquisar alguma coisa fora desse... Tem nem noção quanto que seria. Tem nem noção quanto seria. Não foi um assunto que foi em casa? Não, não foi um assunto que eu falei, nossa, mãe, eu quero muito. Mas muito grata pela oportunidade. E por outros alunos, ainda que vão poder, né? Gente, infelizmente, nosso tempo está curto, acabando. Falar de intercâmbio é sempre muito gostoso. Falar do programa dos investimentos do governo também, a gente gosta bastante. Mas eu quero abrir para vocês deixarem um recado rapidinho, você incentivar os outros colegas, como você já tem feito. Antes de incentivar, falar, agradecer, eu queria muito deixar avisado, tá? Que de nove alunos que passaram do município de Varzegrande, sete foram alunos da minha professora. Olha, que legal, orgulho. Da minha professora Enice, queria mandar um abraço para ela, que ela chega hoje, que ela chega hoje dos Estados Unidos. Olha, para um programa da CAPS. Para um programa da CAPS. Que legal. Ela chega hoje, inclusive, estou morrendo de saudade. E de nove que passaram no município, sete foram alunos dela. Então, assim, todo mundo sabe como que ela é dentro da sala de aula. Pega no pé mesmo, puxa a orelha. E para os alunos que estão pensando aí, achando que é impossível, não é, galera. Se esforcem muito. Todo mundo é capaz. Eu cheguei, você também pode chegar. E Juliana, também deixar um recado. Ano que vem tem mais. Esse ano já está correndo a oportunidade para os estudantes. Então, vamos aproveitar, estudar bastante, né? Continue estudando, porque o desempenho desse ano vai te garantir o intercâmbio do ano que vem. Para os pais, né, que estão assistindo, que têm filho, né? Como que faz para saber mais informação sobre o programa, sobre o edital, né? Porque, de repente, o filho não conta em casa, não sabe o que está rolando, ou quer buscar na escola para colocar o filho, né? O filho tão bonzinho quer mandar para a Inglaterra, passar um período lá 21 dias. Não a gente consegue informação. Então, no site da Seduc, temos todas as informações do edital, os requisitos. A gente divulga sempre. Sempre saem matérias com esse assunto. Então, é só ficar ligado no site da Seduc. No site, nas redes, no site da Secom. Meninas, agradeço muito por vocês terem vindo, conversado com a gente sobre o assunto. Dá muito pano para a manga. A gente traz vocês de volta aqui, quando você voltar, para contar para a gente como é que foi. Agradeço muito a participação de vocês, Fernando. Eu vou aproveitar, eu vou pegar o Instagram dela, né? E ir acompanhando. Pode, é verdade. Ela vai postar. Eu não tenho como ir, né? Mas aí eu vou de carona. Porque, com certeza, você vai me movimentar muito. Com certeza, gente. 24 horas ligada no Instagram. Então, eu vou acompanhar você. E um chaveiro. Não tem uma viagem, um chaveiro. Já vou pedir um chaveiro. Pronto. De presente. Arroba Ana Jardini no Instagram. Qualquer rede social, Ana Jardini. E quando eu voltar aqui, eu trago um chaveiro para vocês. Então, vai postar bastante. O governo está dando internet. A Juliana falou. Então, vai postar muita coisa para a gente acompanhar lá, né, Ana? Com certeza. Gente, muito obrigada pela participação, Fernando. Obrigado. A gente agradece quem ficou nos assistindo, quem ficou nos ouvindo. E até o próximo podcast MT Conectado. E aí